Como encontrar fornecedores é um desafio, porque são muitas empresas que se dizem atacadistas, distribuidores, fornecedores, e muitos são lojistas ou sequer têm nota fiscal para vender, muito menos ser distribuidor. E para te ajudar nessa tarefa de como encontrar fornecedor, eu tenho um curso e eu vou te dar ele gratuitamente. Esse curso eu sempre comercializei ele, mas agora em parceria com o Time ERP, nós vamos te dar ele de forma gratuita. Com esse curso você vai poder entender melhor como encontrar fornecedores usando vários sites, plataformas, várias dicas de como encontrar esses fornecedores pela internet, estratégias para você comprar, para testar antes de revender, estratégias para você, muitas vezes, fazer compra em marketplace, onde você encontra esses fornecedores e faz um contato com eles, vê se eles têm nota fiscal, vê se é possível fazer uma importação, porque muitos desses fornecedores chineses estão na Shopee, no Mercado Livre, na Amazon, vendendo seus produtos aí diretamente, mas você não sabe se é fornecedor, mas tem uma forma de saber isso. E assim você pode comprar para testar, vender alguns inclusive sem nota fiscal e no momento certo começar a comprar com nota fiscal de fornecedores que emitem nota fiscal ou você fazendo uma importação dentro do sistema Importa Fácil Correios, por exemplo, onde você importa até 30 quilos, tudo legalmente pelos Correios, faz uma declaração de importação, dá uma entrada dessa nota fiscal da importação na sua empresa, fica tudo legalizado e você passa a emitir nota fiscal de venda desse produto. E passando a vender em marketplaces, na sua loja, redes sociais, em todos os canais aí. E para isso tudo funcionar, você precisa de um sistema de gestão. E aí que entra o Tiny ERP. Com o Tiny você consegue vender em todos os marketplaces que você imagina, Decathlon, Carrefour, Centauro, Dafit, Netshoes, Magazine, enfim, todos eles, Mercado Livre, Amazon, enfim, são mais de 70 marketplaces para você vender. Você também consegue vender diretamente através das redes sociais, consegue vender através de loja online, porque integra com todas, inclusive com loja gratuita, que você consegue aí no Mercado Shopping, a loja é gratuita, eles se dão uma plataforma no Mercado Shopping gratuita, inclusive para vender no Mercado Livre tem que ser através do Mercado Shopping, que aí você consegue reduzir as tarifas em 50%, e ninguém sabe disso. Então em vez de você pagar uma tarifa lá de 15%, 20% para o Mercado Livre, você vai pagar 7,5% ou 10% no máximo, só pelo fato de você usar a plataforma deles, que passa a ser também a sua loja virtual, e integra com o cliente social, enfim, tem muita coisa boa aí, e de forma gratuita também. Mas para você ganhar o curso gratuitamente, como eu estou te oferecendo aqui, você precisa ter no CNPJ, então um MEI que você abre ele gratuitamente, não precisa de contador, não precisa de nada, inclusive vou deixar vídeo aqui na descrição ensinando, ou então é só procurar aí MEI, Amaury, abrir em 5 minutos, tem um vídeo aí que eu mostro como abrir um MEI em 5 minutos, você não precisa de contador, não precisa pagar mensalidade de contador, ninguém, você faz tudo sozinho, e nesse vídeo eu ensino como, inclusive eu acho que ele está dentro do curso Como Encontrar Fornecedores também. Mas assim você vai ter acesso a algumas listas, como por exemplo, lista com mais de 50 mil importadores que importam aqui para o Brasil, listas com mais de 100 mil fornecedores, diretamente através de links e sites, extensões para procurar, enfim, tem muita coisa aí, eu vou te mostrar um pouquinho. Olha, essa é as listas de fornecedores que você vai ter, 180 tacadistas selecionados pelo próprio Tiny, lista com 50 mil importadores, lista com vários links e fornecedores aqui, de tudo que é categoria, mais de 100 mil fornecedores, sites para você selecionar, milhares de fornecedores espalhados pelo Brasil e América do Sul, e vários links de extensão e tudo mais que tem aqui dentro dessas listas aqui. Além disso, você vai ter acesso gratuitamente ao curso, então, Como Encontrar Fornecedores, que ele é vendido por R$99,00, que vai ser seu grátis, para isso precisa ter CNPJ. Então, você consiga um CNPJ com o vizinho, com a sua mãe, com o seu pai, se você não tem, ou abra um MEI, que é muito fácil. Com esse CNPJ você vai se cadastrar aqui no Tiny, 30 dias grátis, não tem compromisso nenhum, veja aqui, crie sua conta para testar o Tiny, para testar o List Tiny, que o Tiny passou a ser do grupo do List, por 30 dias grátis. Não tem compromisso nenhum. E aqui você vai colocar o seu CNPJ e vai me mandar um print dessa tela. Vem aqui, faz um print aí com o teclado do seu computador, do celular, faz um print e manda aí para o meu WhatsApp, 419-9678-8156, que através deste print eu consigo te dar o acesso ao curso gratuitamente. De qualquer forma, se você não tem o CNPJ, as listas eu consigo te dar elas gratuitamente. Basta você entrar aqui nesse grupo e vai encontrar essa mensagem aqui, que tem um vídeo explicando como você baixar essas listas, e o link aqui do Drive para você acessar. E se depois de você usar o Tiny por 30 dias, e perceber que você precisa dele para fazer a gestão do seu negócio, inclusive você pode fazer dropshipping com o Tiny e DS Lite. O Tiny integra com a DS Lite. Está aqui o link também para 30 dias grátis na DS Lite. E você vai ver aqui, clica aqui em fornecedores, e você vai ver todos os fornecedores que você pode fazer dropshipping aqui com a DS Lite com o Tiny. Muito bom isso aqui, são fornecedores nacionais com estoque no Brasil, fornecedores gigantes e que estão fazendo dropshipping. Acessa cada um deles, clicando aqui, por exemplo, clica em Láquila. Você vai ver aqui tudo sobre a Láquila, e aqui está o site dela, láquila.com.br. E você vai ver quem é essa Láquila, quantas marcas eles têm, quais são os nichos que eles atuam. É nicho de moto, acessórios de moto, tem tudo para moto. É um dos maiores distribuidores, o maior da América Latina. Olha só, fazer dropshipping com esse fornecedor, que é o maior da América Latina para motocicleta. Fantástico isso, hein? Mas assim, são vários fornecedores aqui, que você vai ver o tamanho desses fornecedores, que estão fazendo dropshipping já com a DS Lite. 30 dias grátis, o link vai estar aqui na descrição. Você vai ver aqui, e-commerce free, recomendo a DS Lite. E aqui está o cadastro para você se cadastrar também, 30 dias grátis na DS Lite. 30 dias grátis no Tiny, e depois, quando você precisar renovar, você pode começar com esse plano aqui, começar, que custa aqui R$23,00 por mês. É muito bom e barato, o tamanho dos benefícios, que esse IRP te proporciona. Então, não perca tempo, se cadastre logo aí no Tiny, com seu CNPJ, consiga o CNPJ com alguém, tenha acesso ao meu curso Como Encontrar Fornecedores, totalmente de forma gratuita. Comece a fazer dropshipping com DS Lite, que é uma excelente opção. Com o Tiny IRP, você faz toda essa gestão, desse negócio, emite a nota fiscal, faz tudo. O Tiny é um IRP que tem... Olha aqui, o Tiny é um IRP com integração, com conta digital, tudo em um só. É muita coisa que esse sistema aqui oferece, só você navegar aqui para você ver. Tudo o que você pode fazer com o Tiny, inclusive com ponto de venda, para quem não tem loja online, para fazer a gestão do seu ponto de venda, seu comércio local. Se você clicar aqui em integrações, você vai ver integrações com e-commerce, marketplace, venda, logística, financeira, alguns destaques aqui, como Shopee, Shen, condição exclusiva para Stone, maquininha da Stone, você que precisa ter uma maquininha fisicamente, três meses de isenção de aluguel, maquininha Pix grátis, sem taxa. E se em algum momento você quiser vender em outros, marketplace e etc., você tem aqui a Nuvem Shop, que é uma das melhores plataformas de comércio eletrônico do Brasil. Então é o seguinte, os links estão aqui na descrição, também vão ficar aí em um comentário fixado, para você fazer o seu cadastro, um passo a passo de como você deve mandar esse print dessa tela para mim, para mim te cadastrar aí no meu curso gratuito de como encontrar fornecedores. Um abraço e eu te vejo aí no próximo vídeo.